O momento histórico, porque essa rua aqui na frente, essa avenida aqui na frente, é um ponto de prostituição de travestis transexuais. 90% das travestis no Brasil estão na prostituição. Dificilmente você encontra uma travesti de manhã, com panopon na padaria, porque até o sol nos é negado. Nós sempre estivemos na margem, na exclusão, nas esquinas. E hoje, quando a gente está no centro da política do Brasil, isso mostra que a gente está avançando. Então, mais importante de qualquer resultado eleitoral, a gente teve um avanço político contra o preconceito. Pela primeira vez na história desse país, nós temos uma travesti no centro da política de uma capital e num ponto simbólico. Como eu disse, nessa avenida aqui é um ponto de prostituição. Até uma hora e meia, até duas horas atrás, tinha uma travesti se prostituindo ali. Duas horas depois, tem uma travesti votando aqui com chance de ir para o segundo turno. Então, a nossa disputa de nós, pessoas travestistas, sexuais, é muito maior do que de voto. Para vocês, vocês buscam o privilégio do voto. Nós ainda buscamos o privilégio de conquistar a categoria de humanidade. E para conseguir fazê-lo, o primeiro passo é visibilidade. Então, sacrifiquei minha vida pessoal, minha atividade parlamentar como deputada federal, para fazer história. E estamos fazendo. Candidato, e abaixo de agora, qual é a expectativa? A expectativa é de ir para o segundo turno. Fizemos uma campanha lixo zero, sem santinho, sem panfleto, sem adesivo. Então, além da expectativa de ir para o segundo turno, a expectativa é de que nas próximas eleições, os candidatos do Brasil e do mundo todo sigam o nosso legado. Acho que é possível fazer uma campanha lixo zero, uma campanha sem santinho, uma campanha sem panfleto, sem adesivo, respeitando o meio ambiente, ecologicamente correta, ser dura quando é necessário ser dura, apresentando propostas quando é necessário, mas respeitando acima de tudo a democracia e o republicanismo, que tem que ter qualquer isso. Candidato, em caso de um segundo turno, em nenhum cenário que você não vá, qual é a expectativa? Existe alguma expectativa de apoio? Acreder os nomes que estarão no segundo turno. O primeiro cenário é que nós estejamos no segundo. Se nós não estivermos, vamos começar só a pessoa do diálogo, temos que ver as propostas, o diálogo, o projeto de cidade, o projeto de país, porque o Brasil daqui a dois anos passa com o valor de hoje, só vamos ver os compromissos que esses candidatos têm com o BH, com a democracia, com o Brasil e com a superação dos problemas de BH. Então, eu sou professor de literatura, aprendi no grande Cerdão Veretas que Deus é paciência, o contrário é o estado do diabo. Não negociei cargo com ninguém, meus sonhos são inegociáveis, não tenho nenhum cargo em nenhuma prefeitura, em nenhum governo do estado, nem na presidência, nenhum lugar. A gente vai só conversar e ver as propostas. Aqueles que, o candidato que, se eu eventualmente não estivermos no segundo turno, o candidato que pegar as propostas que nós temos na cidade, colocar em seu plano de governo e assumir esse compromisso, será aquele que nós vamos apoiar.